É carro, entulho, tudo ocupando a passagem que deveria estar livre para pedestres e ciclistas. A reclamação de quem utiliza a ciclovia aqui no bairro Interlagos é constante. Está atrapalhando o lixo ali, a gente tem que desviar em tempo do carro atropelar, né? Muito perigoso, muito mesmo. É perigosíssimo, inclusive esses entulhos aí, a prefeitura tem que fiscalizar isso aí, não pode ocorrer isso não. Lá embaixo, lá é carro estacionado na ciclovia, toda uma falta de respeito contra o ciclista, entendeu? Que é a faixa de pedestre. E a gente que está de bicicleta é sempre a vítima, porque o cara atropela a gente, sai, corre, a gente vê tudo de noticiário acontecendo os acidentes por aí, entendeu? Os problemas, segundo os usuários da ciclovia, estão por todos os lados. Para averiguar a situação, nossa equipe de reportagem fez um tour pelas ruas e avenidas do bairro que possuem ciclovia. E olha que não foi difícil flagrar lixo, entulho e até carros impedindo o ir e vir de centenas de pessoas. Tem como, as pessoas tem que desviar para, se vir o carro doido lá para cá, acaba batendo na gente, nos pessoal que passa de bicicleta. Aí, se lhe passa, pelo menos aqui dá para abrir o caminho para todo mundo passar, mas está esse entulho, entulho lá na frente, lá na frente, tem mais outro lá, aí não tem jeito, né? Na opinião de quem passa por aqui todos os dias, falta consciência da população e fiscalização dos órgãos públicos. Então, assim, é complicado, cara. Peço aí as autoridades competentes para estar vendo isso aí, porque nós dependemos dela, né? É por isso que nós pagamos nossos impostos todo mês, entendeu?